A valorização dessa skin aqui, após o CS2 ter sido anunciado e lançado na versão beta, vai te chocar. Cara, é sério, ela não apenas tá bem mais bonita no CS2, realmente, ela tá, mas ela tá bem mais cara também, muito mais cara. Essa skin, no CSGO, aparentemente, as pessoas não davam muita atenção a ela, eu mesmo não tinha uma ump fade e, tipo, ela não era feia, tá? Ela não era uma skin horrível, na verdade, era uma skin muito bonita. Então, inspecionando ela no CSGO mesmo, cara, é uma skin fade, né? Mas não é uma faca fade, a galera tava muito mais focada, eu mesmo também tava mais focado nas facas fade. Deixei a ump um pouco de lado, digamos assim, nunca tive uma. Mas olhando pra ump fade agora, cara, só no aspecto do CS2 aqui, ela já tá muito mais bela. Ninguém tá inexplicável, essa skin tá insana, tá? Dez vezes melhor, e o preço dela, meus amigos, vocês têm noção de que a ump, na questão aí, de algumas semanas, foi de aproximadamente mil reais pra uma venda que aconteceu recentemente de cinco mil reais. Partida já começou! Precisamos de algum tipo de passe com apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com esta partida. Olha só pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Galera, depois do anúncio do CS2, eu tô estudando e analisando todas as skins do mercado de skins de CS, pra entender como é que tá se comportando melhor esse mercado, quais skins subiram muito, quais skins que manteram esse preço. E uma das skins que valorizaram absurdamente é a Umpfade. A gente viu esses dias a Jiggle Blaze que tinha subido demais e ela começou a corrigir agora, começou a cair um pouco o preço. Mas teve uma skin muito forte que começou a se destacar logo no comecinho da beta do CS2, que foi a Arabesca Dourada, cara. Em game, a Arabesca Dourada tá sensacional, tá? Diferente de tudo que a gente já viu, realmente uma skin que se beneficiou muito das texturas novas, a iluminação nova da CS2. E acontece que a coleção das skins da Dusty 200C Souvenir, você não tem pacote hoje em dia pra abrir. Você só consegue fazer uma AK Gold Arabesca hoje em dia usando uma das skins rosas dessa coleção e uma delas acaba sendo a Umpfade. E com isso, e o fato de que só existem cerca aí de 2.500 Arabesca Dourada e Factory New, essa skin triplicou já de preço nos últimos 60 dias e, consequentemente, a Umpfade subiu também. E ela foi, inexplicavelmente, a skin fade que mais valorizou entre todas as skins fade do CS, tá? Essa coleção de skins fade, que é a maior, tem quase todas as facas e tem vários rifles e tal. Cara, Umpfade Minimalware absurdamente ganhou de todas, valorizando 229% nos últimos 60 dias. Essa era literalmente uma skin que você podia comprar perto aí dos mil reais antes do CS2 ser anunciado. E agora chegou a vender uma unidade dela por 5.198 reais na Steam. Cara, esse é um lucro inexplicável. Já começou a cair, o preço aqui da mais barata é 4.400. Mas isso aqui é um aumento de preço realmente absurdo em questão de dois meses. E as valorizações aqui da Steam são ainda maiores, aqueles 200% em relação com o Buff 63, que é o site marketplace da China. Então assim, apesar da Umpfade estar muito bonita, eu receio que ela vai seguir o preço da Arabesca Dourada, que realmente tá caindo um pouco de preço recentemente. O mercado tá corrigindo pesado, olha, nos últimos 7 dias, a Arabesca Dourada Infector New caiu 23%, cara. Isso daí é uma porrada na cara, mano. Ela foi... A souvenir aqui, ó, ela foi de 100 mil reais as visitadas para agora cerca de 70 mil reais. E sem ser souvenir, caiu cerca de 18%, cara. Então ela tava custando 30 mil no pico, agora está custando 19 mil, mano. Desabou o preço dessa skin. E ela é muito linda no CS2, não se enganem, tá? Tipo, realmente, olhando ali, o Dourada, a Arabesca Dourada tá insano na CS2. Mas as skins subiram para preços incontroláveis e agora estão começando a cair. E a mesma coisa a gente tá reparando aqui na Umpfade, tá? Aquela venda lá de quase 5 mil reais foi a última, cara. Agora é muito mais provável que seja vendida aí abaixo de 4 mil reais as próximas unidades de Umpfade. Se você tem uma dessas e tá muito preocupado, talvez ela não segure muito tempo esse preço aí de 4 mil, 4 mil e 400 ali na Steam, tá? No Buff já tá sendo vendida por menos, ó, 3 mil e 400 reais. Já a Scout que tá aí nessa coleção como skin rosa também, ela tá muito bonita. Não tão mais bela do que a Fade, assim. Tipo, é uma skin da hora, pau pau as duas. E devido à valorização aí da skin covert da categoria Dust2, né? Onde tá também essa Scout, também disparou de preço. Ela foi aí de mil e poucos reais, mil e duzentos reais antes do anúncio aí do CS2, para uma venda de 4 mil e 350. Mas essa acaba sendo uma escolha um pouco mais barata agora pra quem quer fazer contrato de troca pra Arabesca Dourada. Tá custando 3 mil e 800 a mais barata anunciada. Pois bem, a única coisa que eu tô é triste de não ter comprado uma Umpfade quando ela custava só mil reais e vendido ela agora por 5 mil, porra. Olha o lucro que dava pra ter feito. Isso simplesmente se explica por causa do preço da skin covert dessa caixa aí. Na verdade, não é uma caixa, né? Essa era uma skin que tava no shopping da Operação Hiptide e você podia comprar com estrelas, né? Então, 4 estrelas e você comprava uma das skins ali da coleção da Dust2 e uma delas podia ser Arabesca Dourada, né? Então, olha só os itens que continuaram de CS, mano. É uma boa oportunidade de investir e ganhar dinheiro a longo prazo. Quem sabe algo não pode acontecer no futuro com a coleção da Anubis, caso essa caixa aí da Anubis seja removida logo do mercado. Talvez junto com a remoção dos stickers do próximo Major, Major de Paris, que já tá chegando. E eu tô ansioso. Galera, tamo junto então. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou.